Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Defesa. O ministro agora concede uma entrevista diretamente ao jornalista. Vamos acompanhar. Vê lá com eles, se eles estão prontos lá. Ministro, qual vai ser o papel dos militares das Forças Armadas no sábado? Nós vamos mobilizar efetivos das Forças Armadas nos 26 estados e no Distrito Federal para orientar e mobilizar a população a se incorporar ao combate ao mosquito que provoca a dengue, chikugunha e zika. Quem priorizou esses locais? As prioridades foram estabelecidas por dois critérios. O primeiro é a presença de unidade militar. Nós temos 1.200 organizações militares em todo o território nacional. E o outro fator foi estabelecido pelo Ministério da Saúde a partir do índice e de incidência da presença do mosquito em cada local. O senhor disse que eles vão bater de porta em porta? Como é isso? A campanha é de mobilização, ou seja, de convocar a população a fazer parte do esforço de combate ao mosquito. E essa mobilização terá que ser feita de casa em casa. O nosso propósito é alcançar pelo menos 3 milhões de residências, 3 milhões de domicílios e distribuir pelo menos 4 milhões de folhetos neste sábado. Qual vai ser o papel dos ministros? Nós estamos mobilizando governadores, prefeitos e a presença dos ministros é o testemunho do compromisso e do esforço do governo federal em conter a multiplicação do mosquito e os riscos que essa multiplicação traz para a saúde da população. Ministro, isso pode ajudar em outros países, mostrar para outros países que o Brasil está atuando para combater o mosquito e evitar desistências nos Jogos Olímpicos? Creio que a mobilização do Brasil, que não é apenas do governo federal, é dos governos estaduais, das prefeituras, das instituições científicas, dos laboratórios, eu creio que esse esforço já repercute em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos já se incorporou a esse esforço, a Organização Mundial de Saúde, os governos dos países vizinhos do Brasil, esse é um problema de saúde pública mundial e não apenas do Brasil. Por que não já entrar nas casas, já nessa mobilização agora no dia 13, ministro, já detectar foco e colocar alarmicida? Porque só uma segunda etapa, não essa mobilização nacional, já não entra essa questão. Nós já estamos entrando nas casas, acompanhando agentes de saúde das prefeituras, já fizemos isso em larga escala em alguns estados, em outros nós já estamos há anos participando do esforço dos governos estaduais em conter o mosquito da dengue, como é o caso do Acre. Em São Paulo nós já visitamos dezenas de milhares de domicílios acompanhando os agentes de saúde e nós estamos também com 50 mil homens e mulheres dos nossos efetivos treinados para essa fase. Essa mobilização de sábado é uma mobilização para orientar a população e esse é um esforço que nós estamos fazendo junto com os governos estaduais, as prefeituras e o Ministério da Saúde. É uma ação de marketing ou é uma ação efetiva? Não, nós não podemos, num caso de tanta gravidade que exige tanta responsabilidade, qualificar o esforço, a contribuição de servidores públicos dos municípios, porque eles participam dessa atividade, dos estados e da união como propaganda. Eu acho que a comparação não é adequada e não é esse e nem seria o caso. Como é que vai ser a ação do dia 15, ministro? Depois a próxima ação, como é que vai ser? A ação dos dias 15, 16, 17 e 18 está relacionada com a orientação do Ministério da Saúde e das prefeituras. Nós agiremos junto com os agentes de saúde para distribuir ou aplicar o larvicida e o inseticida nos criadouros. O que o senhor achou da recomendação da FAO sobre os larvicidas nas casas? Tivemos duas perguntas de uma vez, uma aqui e outra ali. Vamos escolher. Eu quero entender se a presença do ministro vai ser simbólica ou se os brasileiros vão ver vocês nas ruas no dia do mutirão. Nós vamos participar desse esforço. Estaremos presentes nos estados. Faremos o esforço para encontrar os prefeitos, os governadores, mobilizar os comandos locais que reúnem os órgãos responsáveis pelo combate ao mosquito. E acho que a presença dos ministros é um testemunho do compromisso e do esforço do governo federal para a contenção do mosquito e dos males que ele causa. Ministro, toda essa mobilização do governo federal, estadual, prefeituras, enfim, isso é uma sinalização de que o país está cuidando de um problema frente a um ano que a gente tem olimpíada, quer dizer, o mundo todo está olhando para cá. É uma sinalização de que a gente está tomando as medidas para evitar que isso seja um problema na época dos Jogos Olímpicos? A primeira preocupação do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras é com a saúde da população, principalmente no caso das pessoas que estão mais expostas aos riscos, que são as mulheres em período de gravidez. E também uma preocupação com aqueles que visitam o Brasil. Nós temos uma necessidade de proteger a nossa população e de proteger também os que visitam o país, os turistas, os atletas e as atletas que participarão dos Jogos Olímpicos. Então é um esforço de saúde pública e não é um esforço só do governo, da União. É um esforço que tem a participação solidária dos governos estaduais e das prefeituras. Sem esse esforço de todos esses entes federativos, não há eficácia no combate ao mosquito. Se não tiver a presença das prefeituras, dos governos estaduais ao lado do governo federal, o combate será muito frágil. Ministro, eu repeti aquela pergunta da recomendação da FAO. Isso te preocupa, já que o governo está usando... Qual é a recomendação da FAO, pelo amor de Deus, minha gente? Então, é o uso de inseticidas e o problema de saúde a longo prazo que pode causar... Eu não vi a matéria da FAO. Eu desconfio, mesmo sem ter lido a matéria, que a FAO deve ter a sua preocupação relacionada com o uso inadequado de inseticidas e de outros agentes químicos de controle de pragas. Provavelmente com larvicida, por exemplo. Então, eu acho que as organizações de saúde, a partir da própria organização mundial, as organizações nacionais ligadas à saúde, devem estar preocupadas ao mesmo tempo em combater o mosquito e preservar a saúde da população. E isso depende do uso adequado desses agentes químicos e biológicos. A intenção do senhor é distribuir o conflito? O ministro vai acompanhar o governador distribuindo plantas seletas? Eu vou acompanhar o governador e faremos a nossa tarefa de mobilizar também a população em torno do combate ao mosquito. Obrigado, ministro. Não houve demora em se fazer uma mobilização nacional, ministro? Senhora? Não houve demora em se fazer uma mobilização nacional para agravar essa situação? Não, porque o próprio vírus do Zika é uma descoberta muito recente no Brasil. Ele estava aí espalhado pelo mundo, mas aqui no Brasil a comprovação de que ele tinha influência e presença no país é muito recente. E a partir do momento em que essa presença foi comprovada, houve essa mobilização específica para o caso do Zika e a ampliação do esforço para o controle do mosquito, que também provoca dengue e chikungunya. Obrigado. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro da Defesa Aldo Rebello, que falou sobre a mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto